Jovem Pan. Eleições dois mil e vinte e quatro é na Jovem Pan. Oitenta e oito vírgula sete FM. E seguimos por aqui com a nossa série de entrevistas aqui no Jornal da Manhã com os candidatos à Prefeitura de Blumenau e hoje sexta-feira para fechar a rodada a candidata Ana Paula Lima do PT que já está aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau. Candidata, muito bom dia pra você. Fala pra gente qual é a prioridade do próximo prefeito ou prefeito aqui de Blumenau. Bom dia, bom dia Gabriel, Adiel, bom dia a todos os ouvintes da rádio Jovem Pan. Prazer muito grande estar neste momento eh muito importante para nós que é a grande festa da democracia que vai ocorrer no próximo dia seis de outubro e falar um pouquinho dos nossos projetos pra essa cidade tão importante que é a cidade de Blumenau. Bom, Gabriel eh governar é eleger prioridades e as prioridades que tá nos elencando diante dos problemas que que estamos eh vivenciando na cidade de Blumenau a população aonde a gente tem percorrido a cidade já eh elencou eh diversos problemas e um deles portanto nos primeiros meses que a gente vai governar eh melhorar o atendimento na área da saúde nós estamos recebendo muitas reclamações eh diante da espera de muito tempo para a realização de exames de cirurgias de consultas com especialidades eh e o município precisa resolver essa situação através de mutirões eu acredito para que as pessoas não fiquem tanto tempo seis meses, três meses, às vezes um ano para a realização de um exame. A outra questão também que vem muito na pauta é a questão do transporte coletivo que já foi referência na nossa cidade de Blumenau que infelizmente essa empresa que está com a concessão do transporte coletivo não consegue dar um atendimento adequado e a nossa passagem de ônibus aqui é uma das mais caras do estado de Santa Catarina e não está atendendo a nossa população adequadamente. Então falta linhas de ônibus, falta horários de ônibus, é muito tempo esperando, por exemplo, nos terminais para as pessoas fazer a conexão ou com local de trabalho ou mesmo para ir a sua casa. Então melhorar o transporte coletivo é também uma prioridade diante da demanda que a população tem nos reclamado. E a questão também na área do transporte coletivo, nós que já governamos a cidade e que o transporte coletivo já foi inclusive eh premiado internacionalmente nós queremos adotar algo que já vem acontecendo no nosso país diante de tantos problemas de mobilidade urbana a tarifa zero começando gradualmente a exemplo do que nós já colocamos um plano de governo dar a gratuidade eh do passe escolar para os nossos estudantes tanto da do ensino eh fundamental do ensino médio que é as escolas públicas municipais e também das escolas públicas estaduais inclusive com aqueles estudantes que fazem o contraturno ou praticam algum tipo de esporte né? Eh alguma atividade extracurricular e a outra prioridade certamente é o Samai não dá pra conviver numa cidade que cresceu muito não teve planejamento principalmente na questão do abastecimento da água em Blumenau a última estação de tratamento de água foi realizada há mais de vinte anos e nós precisamos então dar para a nossa população aquele tratamento que nós tínhamos antigamente através do nosso sistema de água esgoto que é o Samai que é uma autarquia que já foi premiada também inúmeras vezes mas infelizmente o Samai agora se encontra nas páginas policiais e os funcionários né? De carreira do Samai tem sofrido muito com essa situação. Então é um compromisso que assumir eh diante da fala da nossa população e diante do que nós construímos num plano de governo feito por centenas de pessoas desde a área acadêmica quanto também lideranças eh comunitárias que elencaram uma série de problemas e a gente vai tentar solucionar esses problemas aí na nossa gestão. Muito bem candidata nos últimos anos os eleitores de Blumenau vem dando poucas oportunidades para o PT demonstrar o seu trabalho com eleições sem êxito. Ao que a senhora acredita eh que está relacionado isso e por que dessa vez o PT deve ser escolhido tendo o seu nome como representante? Já governamos a nossa cidade o partido dos trabalhadores fizemos aqui um uma administração exemplar mas eleições elas acontecem eh de quatro enquanto quatro anos as municipais mas eu sempre fui eleita aqui por Blumenau deputada estadual mais votada na último pleito deputada federal mais votada eu acho que a gente precisa conversar com a nossa população diante da conjuntura que nós estamos vivendo este ano é um novo momento infelizmente o partido dos trabalhadores foi muito criminalizado tivemos aí muitas fake news eu espero que essa eleição adial ela seja pra debater não partidos né? Mas debater os problemas da cidade eu acho que é isso que nós queremos é isso que a população está pedindo independente da sigla partidária a população de Blumenau me conhece né? Eu fui a deputada federal que mais trouxe recursos pra Blumenau tanto da área da saúde quanto da área da educação de infraestrutura e a gente tá trabalhando pela nossa cidade então esquecem siglas vamos ver quem é que tem a melhor proposta para a cidade de Blumenau e a outra questão é que o PT nunca mudou a sigla nunca mudou a sua essência agora as pessoas que estão aí já mudaram de partidos diversas vezes né? E os partidos também já mudaram a sua conjuntura diversas vezes então não nós sempre tivemos no partido dos trabalhadores temos muito a mostrar fizemos muito na cidade de Blumenau e agora o Brasil também está vivendo um outro momento né? O o nível de de desemprego caiu sistematicamente a economia também estamos com investimentos não só na cidade de Blumenau mas no estado de Santa Catarina a exemplo da BR-470 que sempre foi uma pauta que todo mundo criticou somente em um ano e meio de governo federal nós já alocamos para a BR-470 e vocês estão observando as obras que estão acontecendo então governar é isso trazer a solução dos problemas diante da do que a gente está vivendo neste momento então eu tô muito tranquila eu acho que eu tenho uma biografia que eu posso destacar aí de compromisso com a cidade e não é uma sigla partidária espero que não aconteça isso que a gente faça uma eleição fraterna eh em respeito aos candidatos mas muito mais em respeito ao eleitor então nós queremos sair dessa pauta de ódio quantas famílias deixaram de falar de se falar por causa da política quantos amigos deixaram de ser amigos por causa da política quantos vizinhos né? Não se falam mais por causa da política nós queremos discutir a política mas não a política com ódio com argumentos e com muito debate e com muito diálogo e também aqui com a gente direto de Florianópolis o jornalista Piera Bosque ao vivo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau o Piera bom dia. Bom dia Gabriel bom dia Diel bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Blumenau e também bom dia especial a candidata Ana Paula Lima candidata a gente vê que o atual gestão ela apoia uma candidatura e também tem o apoio do governo do estado um respaldo político local a senhora tem um respaldo político federal pelo governo federal como é a senhora acha que essa eleição pode virar um confronto entre governos federal do presidente Lula e governo estadual municipal de Jorginho Melo e Mário Hildebrandt? Bom dia Piara muito obrigado pela sua participação uma grande liderança na área da comunicação veja o Piara eu nunca fui desse confronto nós não queremos esse confronto até tava respondendo essa pergunta anteriormente nós queremos uma eleição e uma discussão da pauta da cidade não é com confronto que a gente vai resolver os problemas que a população de Blumenau tem detalhado durante todo esse período eu espero que não eu espero que essa eleição que é uma eleição municipal a os candidatos se atenham a pauta municipal e as eleições passam e a gente tem que solucionar os problemas que a população está vivendo em Blumenau que é a falta de água que a fila nos postos de saúde que é o transporte coletivo que não está sendo eh bem o trabalho não está sendo bem executado por essa empresa que é a concessão então da minha parte eu não teria nenhum problema em fazer o debate da cidade os confrontos de eleições futuras né daqui a dois anos para o estado ou para em nível nacional vamos deixar para depois muito bem a candidata Blumenau historicamente sempre fez por conta própria suas obras com investimentos próprios ou financiamentos como fazer com que o estado e principalmente uma articulação com o governo federal possa trazer mais investimentos em grandes obras vai existir distinção entre os governos nesse caso entre os governos nesse caso eu sempre digo né eu sou de Blumenau e o Blumenau Blumenauense sempre foi autossuficiente aqui Adial a gente sempre resolveu resolveu os nossos problemas eh na cidade e com os recursos dos impostos arrecadados aqui a Blumenau cresceu muito nos últimos anos hoje nós estamos com trezentos e sessenta e um mil habitantes que pessoas vieram de outras regiões também e a gente também precisa resolver os problemas que as que a população tanto precisa em um ano e meio de governo já trouxe noventa e um ano e meio de mandato já trouxe noventa e dois milhões de recursos do governo federal para a cidade de Blumenau nós trouxemos pra cá o Instituto Federal Catarinense oportunizando vagas né para a os nossos jovens e adultos aqui na cidade nós trouxemos o polo da Universidade Federal para Blumenau nós trouxemos aqui recursos na área da saúde para as unidades básicas de saúde trouxemos a escola em tempo integral tem o programa pé de meio somente do ano passado pra cá foram vinte e três médicos do programa mais médico então o governo federal está ajudando Blumenau coisa que a gente não observava nos anos anteriores então investimentos do governo federal estão acontecendo teve as enchentes ano passado tem recursos pra pra fazer essas obras aqui que o quem tem que fazer os planos para buscar os recursos é o prefeito infelizmente nos últimos anos nós também perdemos essa liderança então o que é do governo federal tem investimento sim na cidade de Blumenau e vai acontecer certamente muito mais. Candidata Ana Paula Lima do PT Blumenau tem várias estruturas próprias que geram custos como que a senhora pretende administrar esses espaços e também fazendo um paralelo com a administração dos custos sejam eles com espaços de parques grandes estruturas e também locais alugados que são vários aqui em Blumenau. Sabe quanto é que é o orçamento em Blumenau? Quase o orçamento da nossa capital. Três bilhões e setecentos milhões de reais. É um excelente orçamento. Então eu não venho me dizer que o Blumenau não tem dinheiro. Três bilhões a você que tá nos ouvindo e setecentos milhões. Isso dá pra atender todas as estruturas da prefeitura. precisa fazer os investimentos e planejamento pra cidade. O que não aconteceu. Por isso que nós estamos com problema na mobilidade urbana. Por isso que nós estamos com fila na área da saúde. Por isso que nós estamos com problema das mães, das mulheres que não tem, por exemplo, vaga em creche. Por isso eu quero resolver esse problema também. Porque não é justo uma mulher que precisa trabalhar, que tem um filho de quatro anos, que vai fazer cinco anos, e ela só fica, e a criança só fica meio período na creche. E depois vai pra onde? Onde é que fica essa criança? Então essas são as pautas que nós estamos trabalhando e Blumenau é uma cidade rica, ela tem destaque no estado de Santa Catarina, mas infelizmente nesse período não tivemos um planejamento diante do crescimento que aconteceu na nossa cidade. Muito bem, candidata, Blumenau tem várias estruturas próprias que geram custos. Como a senhora pretende administrar esses espaços e falando também sobre o reconhecimento de pesquisas em sua qualidade de vida numa eventual vitória? O que pode ser feito pra avançar mais do que já tem sido feito hoje, é do que foi planejado já também para o futuro? Bom, tem tem um planejamento da cidade, né? Do projeto Blumenau dois mil e trinta, dois mil e cinquenta e que muitas dessas obras não aconteceram. Obras de infraestrutura, infelizmente, porque essa cidade foi pensada durante um período. Nós precisamos reavaliar esses planos e também diante do crescimento populacional da cidade, nós temos que resolver também o problema aonde as pessoas moram. Sabe, Ediane, eu quero ser a prefeita dos bairros, é lá onde o trabalhador mora, eu aqui encontrei um menino que sai lá do progresso e eu perguntei pra ele, vem de ônibus? Não, não vem de ônibus, porque não tem condições de vir de ônibus. Então, as obras que tem na cidade é de vinte, vinte e quatro anos atrás. Décio Lima foi prefeito e pavimentou essa cidade quatrocentos quilômetros de asfalto, é o mesmo asfalto, não fizeram a revisão, não fizeram a revitalização e os bairros estão esquecidos. Então, eu quero sim ser a prefeita de Blumenau, principalmente aonde as pessoas morrem e temos recursos pra isso. Candidata, nós temos um tempo limitado aqui em quinze minutos, então a gente tem mais quarenta segundos pra senhora responder sobre FURB. FURB, nós estamos tratando esse tema, juntamente com o Ministério da Educação, toda sexta-feira, hoje é sexta-feira, tem uma reunião entre o MEC, que é o Ministério da Educação, e os profissionais da área da FURB, para resolver os problemas diante das eh das dificuldades que tem a FURB hoje em dia, com uma dívida muito grande, um mil funcionários, um patrimônio maravilhoso, ela é uma universidade que é um primor pra nós, ela foi construída comunitária pelos brumenauenses, pelos trabalhadores, pelos empresários, isso já está na pauta e as negociações estão acontecendo toda sexta-feira. Candidata, um minuto então para as suas considerações finais aqui no Jornal da Manhã. Agradecer a vocês, esse espaço democrático, onde a gente pode aqui falar um pouco do nossa, dos nossos projetos para a cidade e espero que essas eleições sejam, que as famílias possam se encontrar, possam debater a política, que os amigos possam restabelecer essa amizade e fazer uma eleição de propostas de diante dos problemas que nós estamos enfrentando na cidade de Blumenau. Muito obrigado e desejo uma excelente sexta-feira, um abraço fraterno a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eleições dois mil e vinte e quatro é na Jovem Pan, oitenta e oito vírgula sete FM. Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan